Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer a resolução de um exercício de cinemática do corpo rígido, agora trabalhando com as acelerações. Começar a definir aqui a parte das acelerações para a gente poder resolver o exercício que envolve essa parte dentro de mecânica. Então, para a gente poder definir ali, nós lembramos que nós temos uma velocidade em um ponto B, ela vai ser a velocidade de um determinado ponto A, mais a velocidade relativa que existe entre esses dois pontos. Isso trabalhando na forma vetorial, nós vamos ter que VB vai ser um valor de 1VA, mais a rotação, velocidade angular, produto vetorial de B menos A. Se nós fizermos a derivada disso daqui, nós vamos encontrar qual vai ser a equação da aceleração. Então, partindo da mesma ideia, a aceleração entre dois pontos e um corpo rígido, nós podemos escrever que a aceleração de um ponto B, ela vai ser a aceleração de um ponto A, mais a aceleração angular dessa barra que contém os dois pontos, um produto vetorial entre B menos A, e também a parte relativa à velocidade angular ao quadrado multiplicada por B menos A. O que é importante saber aqui, nós temos essa componente, que seria a componente da velocidade normal, da aceleração normal, desculpa, e a componente da aceleração tangencial, que seria essa outra componente que está aqui. Então, nós temos duas parcelas que envolvem o caso da aceleração. E com isso, observa que aqui nós temos um produto vetorial, e aqui nós podemos trabalhar direto com um produto escalar, que é o que nós vamos fazer na resolução desse problema que nós temos aqui. onde tem um sistema que a barra AB está girando aqui no sentido horário, e nós precisamos determinar quais são as acelerações angulares da barra BD e da barra BD. Lembrando que toda vez que eu tenho uma velocidade angular constante, a nossa aceleração angular é nula. Então, já é um registro que vamos deixar destacados aqui, que ωB valendo 4 radianos por segundo faz com que αAB valha zero. Ora, nós podemos começar a resolver esse problema, e nós vamos trabalhar de uma maneira um pouco diferente, sem precisar fazer o uso do centro instantâneo de votação, o uso do círculo. Claro, se você quiser utilizar, sem problema, mas aqui é uma forma um pouco diferente que a gente vai trabalhar. Vou fixar aqui minha origem no ponto B e vou colocar aqui meu sistema de coordenadas. Então, o ponto que nós vamos trabalhar vai ser B, D, E e A. A, B, D e E. Observe que aqui eu não estou colocando o círculo, porque não vai ter necessidade de trabalhar com o círculo. O ponto B vai ser a nossa origem. O ponto A, ele vai ter um deslocamento aqui para chegar até o ponto A, de 400 na horizontal e 800 na vertical. O ponto D, nós temos um deslocamento na horizontal de 800 e vertical zero. E o ponto E, nós temos um deslocamento na horizontal de 400 e na vertical de 500. Então, nós temos aqui já os pontos definidos e nós podemos começar a pensar na resolução. O que nós vamos fazer inicialmente? Analisar a barra AB. Observe que a barra AB, ela gira em torno de A. Então, ela só tem rotação em torno de A. Com isso, nós podemos já calcular, sabendo que como é um eixo píxido aqui de rotação, a velocidade nesse ponto é zero. Então, nós podemos escrever que VB vai ser igual ao ômega AB vetor B menos A. Já partindo daquela ideia da velocidade naquele ponto ser igual a zero. Então, VB, ele vai ser quem? Ele vai ser o valor que nós temos da rotação, que é menos 4K. Por que menos 4K? Porque ela está girando aqui no sentido horário. Produto vetorial de B menos A. B menos A vai ser menos 400I e menos 800J. Com isso, nós vamos chegar a um valor de velocidade em B igual a 1600J. porque K vezes I vai dar J, negativo com negativo, positivo. K vezes J dá I, eu tenho um negativo aqui e tenho outro negativo aqui. Então, ele continua sendo negativo. Menos 3200I milímetros por segundo. Então, nós já temos aqui o nosso primeiro valor da velocidade. Vamos pensar agora na barra DE, mais uma barra que gira em torno de um ponto fixo. Então, só tem rotação. Essa barra DE seria esse ômega aqui, girando em torno do ponto E. Então, ele não tem translação. A barra está girando em torno desse ponto. Então, fazendo análise aí para a barra DE, nós vamos encontrar o quê? que VD vai ser o VE, que é zero, porque é um ponto fixo de rotação, ômega DE, produto vetorial de D menos E. Lembrando que comecei com D, a parcela de E vale zero. Então, aqui eu tenho D menos E. Fazendo aqui, VD vai ser igual a um ômega DE, girando no sentido horário, vai ficar menos ômega DE, K, vetor D menos E, ele vai ser 400I menos 500J. Com isso, nós podemos aplicar aqui o produto vetorial, e nós vamos encontrar que VD, ele vai ser igual a K vezes I da J, menos 400 ômega DE, J, K vezes J dá menos I. Tem um negativo aqui, outro negativo aqui, então ele continua negativo, 500 ômega DEI. Então, nós temos aqui a velocidade do ponto D, e agora nós vamos pensar na barra BD. O que acontece na barra BD? A barra BD, ela tem translação e também tem rotação. Então, nós podemos pensar no seguinte, calcular uma velocidade relativa entre os pontos D e B, e a partir daí fazer a montagem da equação da barra BD. Então, na barra BD, nós podemos montar de que maneira? Primeiro, pensando numa rotação existente para essa barra, de que maneira? VDB vai ser igual a um ômega BD, pode ser aqui também BD, para ficar a mesma coisa. produto vetorial de D menos B. Estou fazendo relação de D em relação a B, para depois montar a equação, né? Então, VDB, ele vai ser igual a um menos, porque eu estou admitindo aqui que essa barra também está girando no sentido horário. Então, aqui eu tenho os dois vetores de velocidade, o vetor VD e o vetor VB. Então, estou admitindo que ela está fazendo um giro no sentido horário. Então, ele vai ficar menos ômega BDK, produto vetorial de D menos B. Então, D menos B, ele vai ficar 800 menos 0, 800I. E daqui nós vamos encontrar que VDB, ele vai ser 1K vezes I, vai dar 1J, tem um negativo aqui, menos 800 ômega BD, J. Então, nós montamos uma equação da relativa entre o ponto D e o ponto B. VD vai ser igual a VB mais a VDB, que é o que a gente acabou de encontrar. Então, aqui nós temos uma equação de velocidade relativa entre os pontos. VD, nós temos ele aqui, como menos 400 ômega DEJ, menos 500 ômega DEI. O valor de VB, nós encontramos na primeira equação, que é de 1.600J menos 3.200I e mais a parcela que nós calculamos aqui, que é de menos 800 ômega BDJ. Agora, nós podemos fazer o quê? Fazer uma separação entre I e J. Então, nessa equação, o que eu tenho em I é menos 500 ômega DE, igual a menos 3.200I, já está aqui no eixo horizontal, que nós vamos encontrar que ômega DE vai ser igual a 3.200 dividido por 500, menos 6,4 radianos por segundo. Podemos substituir agora esse valor já para poder montar a equação do J. Então, na equação do J, ele vai ficar menos 400 ômega DE, que é essa parcela que nós temos aqui, 1.600 menos 800 ômega BD. Vamos substituir ômega DE aqui, e aí nós vamos encontrar o valor de ômega BD. Então, eu vou isolar aqui, 800 ômega BD vai ser igual a 1.600 mais 400, que multiplica 6,4. E daí nós vamos encontrar que ômega BD vai ser igual a 5.2 radianos por segundo. Então, nós já determinamos aqui as velocidades angulares para o sistema, para essa barra. E agora nós vamos começar a montar as equações de aceleração para poder resolver quais são os valores das acelerações angulares envolvidas nesse mecanismo. análise da barra AB. Então, na barra AB, nós sabemos que a velocidade angular dela é constante e vale 4 radianos por segundo, como alertei no início, né? Com velocidade angular constante, nós temos uma aceleração angular igual a zero. E nós vamos montar a equação baseado no que nós montamos aqui inicialmente, né? A aceleração do ponto B igual a aceleração do ponto A, parcela de tangencial, mais a parcela de normal. Então, a aceleração do ponto B, ele vai ser a aceleração do ponto A mais o alfa AB, sendo um produto vetorial aqui entre B menos A, menos um ômega AB ao quadrado, produto escalar B menos A. Observe que aqui a gente vai facilitar a montagem com esse produto escalar. Essa parcela é zero, porque nós temos aqui um ponto onde a rotação sente velocidade nula, né? Então, ele não tem aceleração, é um ponto fixo de rotação. Aqui, essa parcela também vai cancelar, porque como o ômega AB é constante, essa parcela aqui desaparece. Então, nós vamos encontrar que a aceleração do ponto B, ele vai ser o quê? menos a velocidade angular ao quadrado, B menos A. No caso, B menos A vai ser menos 400I com menos 800J. Aqui, nós vamos ter B ao quadrado igual a 16, 16 vezes 400. Observe que eu tenho negativo aqui dos dois lados, então, ele vai ficar 6.400I. 4 ao quadrado, 16. Tenho negativo dos dois lados aqui de novo. 12.800J. Então, a parcela referente à aceleração do ponto B já está resolvida. E agora, nós vamos pensar numa equação que envolva B e D. Então, vamos para a barra BD e fazer a mesma análise. Só que aqui, nós não sabemos, não temos aí condição de estabelecer que essa velocidade angular é que seja constante. Então, partindo da ideia que não seja constante, né? Aceleração do ponto D vai ser a aceleração do ponto B mais o alfa BD, que seria a aceleração angular. Produto vetorial D menos B, não esquece, começou com D, fica B. D menos B, repete aqui, menos um ômega BD ao quadrado escalar D menos B. Então, substituindo aqui, nós vamos ter que AD vai ser igual um AB, que é 6.400I mais 12.800J. eu vou admitir que esse alfa BD esteja girando no sentido anti-horário. É só uma questão de adoção. Se por acaso for contrário, o resultado vai ser negativo. Não tem problema nenhum. Alfa BD vetor K, produto vetorial entre D e B. No caso, D e B vai ser 800I. menos ômega ao quadrado, o ômega BD que nós encontramos aqui no início do exercício, que é 5.2 ao quadrado vezes D menos B 800I novamente. Então, aqui eu já vou organizar essa resposta para poder facilitar. Vai ficar 6.400I mais 12.800J alfa BD eu já vou fazer o produto vetorial aqui. K vezes I vai dar J. Então, ele vai ficar 800 alfa BD J 5 ao quadrado vezes 800 nós vamos encontrar aqui menos 21.632I Não é porque aqui o escalar que nós temos que esquecer dessa parcela desse vetor aqui, né? Então, AD vai ser igual a menos juntando as parcelas referentes aí 15.232I tenho essa parcela aqui independente J 12.800J e tem essa outra parcela que envolve o alfa BD mais 800 alfa BD J com o ensino nós não conseguimos resolver o problema nós precisamos analisar a outra barra que é a barra ED então fazendo a análise aí agora na barra ED nós vamos encontrar aqui AD vai ser quem? O AE é um ponto fixo de rotação já vai facilitar bastante mais mais a rotação existente a aceleração angular existente na barra DE vetorial D menos E menos a velocidade angular ao quadrado da barra DE um produto escalar D menos E essa parcela cancela porque é um ponto fixo de rotação então nós vamos ter lá que AD vai ser igual a o alfa DE eu vou adotar aqui também como se fosse sentido anti-horário então vai ficar um alfa DE K vetor D menos E D menos E 400I menos 500J seria essa parcela menos ômega DE quadrado ômega DE nós encontramos que vale 6.4 então nós já vamos fazer a substituição dele aqui 6,4 ao quadrado D menos E ele vai repetir como 400I menos 500J então AD organizando nós vamos ter 400 alfa DE K vezes I J depois alfa DE K J vai ficar menos I só que eu tenho negativo aqui ele vai ficar mais I então ele vai ficar 500 alfa DE I aqui 6.4 ao quadrado vezes 400 em I ele vai chegar em 16.384 e 6.4 ao quadrado vezes 500 ele vai chegar em 20.480 J então agora nós temos aqui dois pontos que representam a mesma aceleração aceleração no ponto D então o que eu posso fazer eu posso igualar esse aqui que eu vou chamar de A e esse aqui que eu vou chamar de B eu posso fazer igualdade entre eles então na igualdade entre A e B nós vamos ter como resolver esse problema então aqui vai ficar menos 15.232 I mais 12.800 J mais 800 alfa B D J isso vem da equação A que vai vir da equação B agora 400 alfa D J mais 500 alfa D I menos 16.384 I e 20.480 J então nós montamos aí a igualdade e a partir dessa igualdade a gente vai ter que fazer uma separação entre o que nós temos na direção I e o que nós temos na direção J na direção I eu tenho lá menos 15.232 isso aqui é J isso aqui é J J I I então nós vamos ter 500 alfa D do lado direito e uma parcela aqui que seria 16.384 então vou deixá-la montada aqui já a outra parcela a parcela de J então nós temos 12.800 do lado esquerdo vai ser igual apesar que eu tenho mais uma aqui então é 12.800 mais 800 alfa BD também tem uma parcela em J do lado direito nós temos 400 alfa D também está em J e 20.480 juntar aqui para poder resolver esse problema posso começar a resolver a partir da equação I então resolver isso aqui a partir de I então fazendo a resolução da equação que nós temos em I nós vamos ficar com menos 15.232 12.232 passa esse 16.384 para o outro lado então nós vamos ter lá menos 15.232 mais 16.384 vai ser igual a 500 alfa D então alfa D para esse caso nós vamos chegar em 2.304 radianos por segundo ao quadrado agora nós estamos falando de aceleração angular com esse resultado nós vamos substituir na equação em J então substituindo alfa D na equação de J nós vamos ter aqui 800 alfa BD eu já estou isolando tudo aqui eu vou jogar esse 2.800 para o outro lado ele vai ficar 400 que multiplica 2.304 que é o que a gente acabou de calcular o 800 o 20.480 já está do outro lado então mais 20.480 e esses 12.800 ele passa para o outro lado como negativo menos 12.800 então daqui eu vou encontrar aqui a aceleração angular da barra BD depois de substituir e dividir por 800 vai ser de 10,752 radianos por segundo ao quadrado observa que os resultados são positivos isso significa dizer que o sentido adotado para as acelerações está correto espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de fazer a inscrição no canal e até o próximo vídeo para as aceleração para as aceleração para as aceleração e até o próximo vídeo para as aceleração